Música Gente, eu quero que vocês imaginem Aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo Um dia agradável com uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus Uma temperatura agradável, aquele sol gostoso começa a bater E vocês começam a sentir aquele calor tomando conta do corpo de vocês Aquele sol gostoso começa a bater e você começa a sentir Tomar conta do seu corpo a partir desse ponto E a temperatura começa a subir Você começa a sentir essa temperatura de 22, 23, 24, 25 graus Começa a sentir muito calor, um calor insuportável 28, 29, 30 graus começa a se abanar agora Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa E vai se abanando Isso, vai se abanando para aliviar 32 graus agora, 33 Um calor insuportável, aquele sol do deserto Isso, batendo na sua cabeça Tomando conta do seu corpo, começa a se abanar Só isso que te alivia Isso, é um calor insuportável Muito sol, muito quente 40 graus agora, e o suor continua escorrendo pela sua testa Isso, muito quente E aí claro, aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater e começa a aliviar E vai aliviando cada vez mais Isso, vai aliviando, aliviando cada vez mais Isso, muito quente Isso, agora começa a fazer frio a partir desse momento 22, 21, 20, 19 graus Aquele frio insuportável começa a chegar Aquela chuva gelada começa a cair agora Você começa a sentir muito frio 18, 10 graus agora Começa a tremer de frio Um frio insuportável Menos 2 graus Isso, muito frio Começa a tremer de frio Muito frio Ih, é muito frio Menos 3, menos 4 Isso, frio insuportável Como se eu estivesse pisando na geleira Menos 6 graus agora 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal E você se sente muito bem Que frio, hein? Ai meu Deus Tava frio? E aí Tava frio?